Música Buenas gauchadas, eu sou o Gonzaga Malick Eu sou o Maralo Nurigel Eu sou o Jairo Reis Nós somos os Amigos de São Chico E estamos aqui para interpretar a música Gaiteiro Serrano Que fiz em homenagem ao saudoso Porca-Veia em 2018 para o Ronco do Bugio Na qual vamos homenagear o grande youtuber João Paraíba, dono do canal E a toda a gurizada do grupo Cordiona, deste jeito Vimora! Música 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 Obrigado.